A página da 18ª Cicô em patrulhamento pela Avenida Cicupira, Baio Terra Nova, foi abordada por um cidadão, informando ter sido vítima de roubo. De imediato, a aguardação que fez de enlocamento pelas proximidades e com as informações repassadas pela vítima, conseguiu localizar um veículo com os infratores próximos ao local, precisamente na rua Ocuaria, Baio Terra Nova. Ao fazer a abordagem, ele ficava um instantágio de dois infratores, do sexo masculino, e uma infratora do sexo feminino. E, para nossa surpresa com a infratora, tinha uma criança de dois anos no colo, segundo ela, filha dela. No veículo também foram encontrados cinco felulares, uma faca tipo peixeira, um simulacro de arma de fogo e uma mochila carga. Todos esses produtos possivelmente terem sido roubados pelos infratores. Foi feito de enlocamento até o sexto dia, onde foi apresentado aos infratores, juntamente com a vítima, para os procedimentos feitos pelos delegados. E cheguei a enfatizar também que, aos moradores aí, para qual a 18ª se comabrange, a área, que qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone celular, no dia direto 98842-1712. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.